Traça a reta e a curva, a quebrada e a sinuosa, tudo é preciso, de tudo viverás. Cuida com a exatidão da perpendicular e das paralelas perfeitas, com apurado rigor, sem esquadro, sem nível, sem fio de prumo, traçarás perspectivas, projetarás estruturas, número, ritmo, distância, dimensão. Tens os teus olhos, o teu pulso, a tua memória, construirás os labirintos impermanentes que excessivamente habitarás. Todos os dias estarás refazendo o teu desenho, não te fatigues logo. Tens trabalho para toda a vida e nem para o teu sepulcro terás a medida certa. Somos sempre um pouco menos do que pensávamos. Raramente um pouco mais.